Vinde Espírito Santo, nesse dia da maior dor de Jesus e Maria, vinde para abrazar o nosso coração e para nos dar a vossa chama de amor, para renunciarmos a todas as coisas que nos fazem olhar menos para o Senhor e para a nossa mãe e que nos fazem ir para longe deles. Vinde para nos dar a vossa chama de amor Espírito Santo, para hoje darmos o nosso sim a eles e fazer da nossa vida um contínuo ato de amor, de reparação, de expiação, de fidelidade a eles. Vinde Espírito Santo, para nos dar a força de de hoje em diante correspondermos ao grande amor de Jesus que deu a sua vida na cruz para nos salvar e a nossa mãe que também sacrificou a sua vida materna com Jesus para nos redimir. Vinde Jesus, para nos dar a vossa chama de amor para hoje renunciarmos as coisas mundanas, a tudo que ocupa o lugar de Jesus e Maria no nosso coração, para que verdadeiramente amanhã e domingo aconteça para nós a Páscoa, passagem da vida velha para a nova, das trevas para a luz, da morte para a vida. E assim comece para nós uma nova vida de amor, com Jesus para Jesus, com Maria para Maria, para a maior glória dos corações deles e triunfo do vosso amor no mundo. A começar de nós, vinde Espírito Santo e hoje renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo e hoje renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo e hoje renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo e hoje renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo e hoje renovai a face da terra. A Paz e 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 da Terra. A Paz. A Paz. A Paz e da Terra. 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 A Paz e a Terra. A Paz e da Terra. A Paz e da Terra. A Paz e da Terra. Queridos filhos. Sou a Senhora das Dores. E hoje venho novamente para dizer a todos vocês. Sou a Mãe Dolorosa que ainda hoje sofre por ver tantos que como Judas traiam meu filho Jesus, traem a verdade da santa fé católica entregando a igreja aos seus inimigos, aos inimigos do meu filho, entregando a verdade conhecida como tal aos inimigos do meu filho para ser pisada por eles. Ainda hoje sou a mãe dolorosa, porque quantos como Pedro ainda hoje o negam, ainda hoje dizem não conhecê-lo e com a sua vida, depois de terem recebido do meu filho tantas graças, tanto amor, tantas bênçãos, tantas luzes, a tudo negam e a tudo desprezam. Ainda hoje eu sou a mãe dolorosa, porque quantos como Pilatos lavam as mãos, deixando que os inimigos do meu filho o persigam, persigam a santa fé católica, destruam dentro da igreja a verdade conhecida como tal. Quantos maus pastores, bispos e sacerdotes Judas, lavam as mãos, deixando os inimigos do meu filho fazerem tudo o que quiserem contra a igreja e dentro da igreja para destruí-la, pelo comunismo, pelo modernismo, pelo progressismo, o ecumenismo e também a própria apostasia. Sou a mãe dolorosa, porque ainda hoje, quantos filhos meus, com a sua vida de pecado, a sua vida longe do meu filho Jesus, traindo-o, negando-o e desprezando o amor dele, ainda hoje, gritam, crucificam-o, como aquele povo ingrato, por ele tão beneficiado e que clamava a sua morte. Sou a mãe dolorosa, porque ainda hoje, quantos crucificam o meu filho, dizendo a ele, um grande sonoro não, com a sua vida sem oração, sem penitência, sem conversão, sem amor por ele. Por isso, sou a mãe dolorosa, que ainda hoje, olha para esta humanidade, que continua a crucificar o meu filho Jesus novamente, e a repetir, o seu gesto de repúdio a ele. Sou a mãe dolorosa, também desta humanidade, que colhe agora, as consequências, da sua rebelião contra Deus, da sua rebelião e desprezo, ao meu filho Jesus, e também a sua lei de amor. As guerras, a discórdia nas famílias, a perdição da juventude, a corrupção das crianças, e todos, todos os conflitos que existem, são, consequência, do afastamento da humanidade de Deus, e do repúdio, a sua lei de amor. Como mãe dolorosa, devo agora, ajudar esta pobre humanidade, a voltar a Deus pelo caminho do arrependimento e da conversão, da oração, da oração e da sua total submissão à lei do Senhor. Por isso, apareci em Lirrem, apareci em tantos lugares, até chegar aqui em Jacareí, para chamar todos os meus filhos, de volta ao Senhor, pelo caminho da assese, da oração, sobretudo do rosário, da penitência, da meditação dos sofrimentos do meu filho, e também, de uma conversão, e de uma penitência sinceras. Por isso, multipliquei as minhas aparições, e prolonguei o tempo, da minha permanência aqui, para não só tirar vocês do mundo, mas também tirar o mundo de vocês, pela santificação. Por isso, santifiquem-se meus filhos, por uma vida de oração, de penitência, de assese, de esforço contínuo, para subirem da terra até o céu, rezando muito, fazendo sacrifícios, por vocês mesmos, e também pela salvação da humanidade, fazendo penitência, para espiar os pecados de vocês mesmos, e os do mundo, para que então, para esta pobre humanidade, que tocou o fundo do abismo, da sua perdição, possa arraiar o novo tempo, da graça, da misericórdia, da salvação, e do amor. Sou a mãe dolorosa, que ainda hoje, repete a mesma canção, convertam-se, convertam-se, apressem a conversão de vocês, porque a hora da justiça divina, está chegando. Assim como um dia, a hora desta justiça, chegou para aqueles que perseguiram, crucificaram o meu filho, assim também, chegará para todos aqueles, que agora, desprezam o amor do meu Jesus, e tudo fazem, para que ele sofra, para que ele derrame ainda hoje, lágrimas de sangue, ao ver a dureza, dos corações. Sim, convertam-se meus filhos, porque em breve, vai soar a trombeta, a primeira trombeta, e então, ai da terra, ela estremecerá, com terremotos, fortíssimos, que farão mesmo, com que, ilhas, terras e nações, desapareçam, e saiam de seu lugar. Sim, fará mesmo, com que a terra, tenha movimentos, convulsivos, nunca vistos. Os seres humanos, perecerão, de diversas maneiras, pelo fogo, pela água, pelos furacões, pelos fenômenos, que haverão, por toda parte, convertam-se, enquanto é tempo, somente, a vida da oração, e da conversão, pode salvá-los, e garantir, para vocês, a misericórdia, do Senhor. A todos, eu abençoo, com amor agora, e especialmente, a você, Marcos, obrigada, obrigada, pelo lindo filme, da minha aparição, em Lirrem, que você fez, para os meus filhos, uma espada de dor, que estava cravada, no meu coração, há mais de cem anos, saiu, graças ao que você fez, meu filho, e verdadeiramente, tantas quantas almas, forem tocadas, e mudarem de vida, outras tantas coroas, de glória, te darei no céu, e também, aumentarei, o grau de glória, para aquele, para a alma, que você mais ama na terra, o seu Pai espiritual, sim, ele receberá, tanto quanto você, o aumento dos graus, de glória no céu, e também, o aumento dos graus, de santidade habitual, na terra, obrigada, meu filho, por sempre, poder contar, com você, graças, aos meus filhos, ingratos, e pecadores, rebeldes, e duros, de coração, ainda hoje, sou a mãe dolorosa, mas, graças a você, que tanto me ama, obedece, e inclusive, ultrapassa, os limites, do próprio corpo, para me servir, e obedecer, minha vontade, eu sou a mãe, consolada, eu sou a mãe, jubilosa, do amor, a mãe, que é amada, verdadeiramente, profundamente, pelo filho, que nada mais deseja, do que amar a mãe, e fazer a mãe do céu, feliz, obrigada, meu filho, eu te abençoo, abençoo, também a você, meu filhinho, Carlos Tadeu, obrigada, por ter vindo, e dar tanta alegria, e consolação, ao meu imaculado, coração, e obrigada, a todos, os meus filhos, que vieram, dou, a indulgência, que prometi, dar, todos os anos, neste dia, a todos, que vierem aqui, me consolar, e consolar, o meu filho, Jesus, e sobre todos, que rezam, um terço, das minhas lágrimas, o terço, das dores, aqueles, que verdadeiramente, veneram, amam, as minhas dores, e lágrimas, maternas, dou a indulgência, plenária, e a minha, benção especial, hoje, de Fátima, de Lirem, e de Jacareí, farei sim, mãezinha, farei sim, meu amor, e minha vida, e minha vida, até breve, e a minha vida, bendita sejais, senhora das dores, ouvi nossos rogos, mãe dos pecadores. e até o mês, Descimento de nosso Senhor Jesus Cristo da Cruz Com grande amor acompanhamos o descimento do Senhor e logo em seguida a procissão do enterro Senhor Jesus nós vos adoramos e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Senhor Jesus Cristo da Cruz Senhor Jesus Cristo da Cruz Senhor Jesus Cristo da Cruz